Olha lá, olha lá, ele tá saindo, tá indo embora ali ó Vai fechar a porta Ô minha, tem lá e-mail Eu fiquei curioso Você fica quieta ou você revida? Prefiro ficar longe de briga, gosto de tratar bem as pessoas e gosto que as pessoas me tratem bem também Por que você aceitou entrar na fazenda? Eu sempre disse que nunca participaria de um reality, mas eu estou aqui E sei que esse programa vai abrir muitas portas Será que é o que eu tô pensando? Eu não acredito Próxima terça, 10 e 15 da noite e estreia A Fazenda Precolando